Conhece a ligadura? Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que faz a ligadura. Eu me chamo Pedro e ajudo músicos de todos os níveis a ficarem fluentes nas partituras. Já me segue e dá um like para você não perder nada. Olha só, a ligadura diz mais ou menos o seguinte, que você vai somar o valor dessa nota a essa nota. Quer dizer, você vai tocar essa nota e ela vai continuar soando por cima dessa aqui, usando o tempo dessa aqui. Vamos ver de uma outra forma que vai ficar ainda mais claro para você entender. Olha aqui como é que está escrito. Você vai fazer tá, 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 tá. Quando fizer esse tá, você não ataca um tá igual nas outras notas. Você vai manter o som até chegar nessa próxima nota aqui. Vamos fazer na prática? Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. De novo, hein? Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. E não precisa fazer a, 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 tá. Isso não é muito legal, não. Bom, gostou desse exercício? Quer aprender mais? Ponto de aumento, pausas, o nome das notas, como juntar tudo? Pois bem, eu vou fazer um curso 100% online gratuito, Desafio da Afluência nas Partituras. Se você quiser aprender tudo isso, é só participar. Clicando no link do bio, da descrição ou então no botão Saiba Mais. E se você tiver no YouTube, pega o seu celular, aponta aqui pra esse QR Code, Como se fosse tirar uma foto, que vai aparecer o link pra você fazer a inscrição. Te vejo lá.